O Insight está no ar aqui na ACTV, mais um encontro, mais um momento para a gente conversar, para a gente estar junto aqui, trocar ideias, como é que você está? Está tudo bem ou não? Você, me imagino que você tem as suas ambições, os seus negócios, o seu trabalho, o seu relacionamento, sua vida, seu casamento, seu namoro, as coisas que você compra, que você gosta, a gente vai somando tudo isso e vai, na somatória de tudo, concluindo que essa construção é aquilo que nós chamamos de nossa vida. O que é a sua vida? E a gente fica tentando, nesse meio, ser feliz. Mas, no fim, é isso que a gente está tentando. O cara que tenta dominar mentes e corações e ser o líder de um país inteiro, no fim das contas, eu sei, você pode dizer, ele quer poder, eu também acho, outro quer dinheiro, outro quer mais... Para quê? Porque ele acha que será saciado com isso e tenta preencher o buraco da infelicidade latente presente ali. Todos nós temos esse componente, eu, pessoalmente, não acredito em felicidade absoluta, vinculada a alegrias, aquele cara que está alegre do tempo todo. Eu acho que esse conceito ainda é muito extorcido para a gente. A gente pensa, eu não sou feliz porque nós temos momentos de tristezas. E a gente tenta comprar a ideia que vem pela publicidade, pela religião, pela autoajuda, pelo empreendedorismo, enfim, de que é possível você ter somente alegrias ou predominantemente gargalhadas ao invés de tristezas quando, na realidade, aquilo que nós chamamos de dores e de tristezas, apesar de não ser recomendável, aí sim seria doença tentar uma vida só de tristezas. A gente precisa da apontação da alegria também, mas elas são muito ricas. A gente aprende muitas coisas assim quando a gente para de ter medo. A gente lida com o nosso medo. Nós não lidamos com alegria ou com tristeza, propriamente ditas. Nós lidamos com o nosso medo. Nós não lidamos com a morte. Nós lidamos com o nosso medo, com os nossos fantasmas. Um dia desses me escreveram perguntando, o que você acha da morte? Eu, a pessoa que me escreveu na rádio, inclusive, dizia assim, eu leio tudo o que fala sobre isso, eu tento adquirir todo o conhecimento sobre morte, eu tento me informar ao máximo e muita coisa faz sentido para mim, mas eu não consigo me pacificar. Eu me lembro que ele terminava o e-mail mais ou menos assim, eu estou usando as minhas palavras, mas sem tanto ser o máximo fiel que eu me lembre. Ele falava assim, eu acho que isso é uma... Ah, eu não me lembro, mas é uma coisa do tipo, isso é uma brincadeira, é um erro, acho que era um erro no plano divino, porque eu acho uma aberração, ele dizia. Aí eu me lembrei do livro do Saramago, o Intermitências da Morte, você leu ou não? Ele conta a história da morte ter feito greve durante um tempo, numa cidade especificamente. Ela se cansou e parou de trabalhar. E aí, até de maneira bem-humorada, ele narra assim os efeitos de uma cidade, de uma sociedade sem morte. Efeitos do INSS, dos leitos de hospital, da superpopulação, você imagina? Um cara que viveu no ano 1002 cruzando contigo na rua, ninguém morre. Onde é que vai caber? É, obviamente, que a gente teria uma outra vida, seria uma outra estrutura, uma outra sociedade, e provavelmente já não existiria mais. Então, talvez não seja assim tão errado, como esse nosso amigo imaginou. Talvez, ao invés de pensar de maneira objetiva nisso, ele está pensando no medo. Então, ele não está lidando com a morte. Ele está lidando com medo. Isso vale para tudo, não só para a morte. Quando nós saímos desenfreadamente atrás de trabalho, de promoção, de dinheiro, de reconhecimento amoroso, social, a gente está tentando, no fim das contas, vencer o nosso medo. Que se vincula, psicologicamente falando, à imagem da morte, tantas vezes, da perda, do desaparecimento súbito, do cessar. Então, a gente tenta compensar isso para o lado de cá. E a gente corre, 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 com medo, com medo. E se a gente perdesse o medo da morte, por exemplo? Especialmente por uma razão. Eu respondi para esse amigo que me escreveu, que a melhor maneira de você entender a morte, por exemplo, ao invés de ficar olhando para a morte e tentando decifrá-la, e tentando decodificá-la, e tentando interpretá-la, talvez seja você olhar para a vida. Porque vida e morte estão presentes no mesmo frame, no mesmo tempo, chamado hoje. Essa impressão linear que nós alimentamos, presente, passado, futuro, e a morte se encaixa nisso porque ela se vincula com o desfecho. A morte é um fim, é um encerramento, é um ponto final. Então, ela tem que ter a linearidade para que seja fim, tem que ter tido meio e começo, nascimento, vida, morte. Mas isso é uma percepção que nós temos. Hoje, a própria ciência, hoje não, já faz um tempo, Einstein já relativizava o tempo. O que isso quer dizer? O tempo se vincula ao nosso deslocamento em relação à velocidade da luz. Dependendo de como você se desloca, a curvatura do tempo muda. A sua relação com o tempo muda, de modo que, tecnicamente, é possível. Obviamente que nós não temos ainda a tecnologia para isso. Mas, tecnicamente, seria possível construir a tal máquina do tempo, fazendo com que nós tivéssemos a habilidade de voltar ou de avançar no tempo. O corpo não resistiria a esse deslocamento, a essa velocidade. Existe hoje algum, o acelerador de partículas é um dos experimentos que não necessariamente se vinculam a tal máquina do tempo, mas dentro desse conceito de tempo relativo, eu não quero virar muito científico aqui, mas é um fato. Mas é um fato. Então, dentro dessa percepção de que o tempo é relativo, e de que o presente, o passado e o futuro, somente são vinculados com o ponto de observação de onde eu vejo, logo, são miragens, são miragens, eu posso concluir que a minha impressão de desfecho vinculada à morte também é. Isso quer dizer que eu já morri, e que eu ainda não nasci, e que eu nasço e que eu morro todos os dias, e que vida e morte são a mesma coisa. Vida e morte cabem no mesmo lugar, no mesmo tempo e no mesmo espaço. Mas quando eu tento interpretar a morte olhando só para a morte, eu olho só para o meu medo, eu olho só para o desfecho, eu olho só para o luto, para a perda, para o fim, para o tchau, para o adeus, para o corte, como diz o amigo que me escreveu, para o erro, porque não é possível. Chico Anísio, pouco antes de morrer, perguntavam para ele assim, você tem medo da morte? Ele dizia, medo não. Eu tenho pena de morrer. E tem muita gente assim, eu vou abrir mão disso, mas se eu queria que o Chico Anísio talvez estivesse refletido, quem sabe? Que na realidade ele não vai. E ele ainda não veio, e está tudo no mesmo tempo. E é tudo a mesma coisa. Confuso? Se você tentar entender isso que eu estou te falando somente com a sua mente, é possível que seja. Mas se você tentar se abrir e sentir, e sentir isso que eu estou te falando, é possível que você fique um pouco mais perto de entender o que eu estou querendo te dizer. Ao invés de lidar com o seu medo, isso vale para tudo, inclusive para a morte, lide com a vida, lide com o que você é. A gente perde o medo da morte quando a gente perde o medo da vida. O medo da morte se vincula ao medo da vida. Eu projeto no meu caminho, nas minhas escolhas, no que me acontece, os desfechos, os desvios, os buracos, os afurilamentos, e eu vou projetar isso naquilo que se coloca como interrupção de planos, imposição divina, ou seja lá de quem for, e eu qualifico como morte. Passarei a vida toda tentando aplacar o meu medo, encontrando respostas. Como tem gente que se dá bem com isso, que ganha com isso, que valoriza isso. E as pessoas que estão tentando encontrar respostas só para a morte, desvinculadas da vida, jamais se saciarão. Terão uma resposta aqui ou uma ali, mas a vida se dicotomizou, se separou, se distanciou, se desconectou, se fragmentou. E ao invés de vida, a gente passa a viver morte. É claro que esse amigo que me escreveu se sentiria fragmentado e amedrontado como a maioria de nós. Portanto, nesse meu momento contigo aqui, você que tem problemas com a morte, você que teme a morte, eu conheço uma senhora muito querida, muito próxima de mim, que tem pânico da morte. Ela já vai fazer agora quase 70 anos, e ela não pode ouvir falar, ela chora. Outro dia a gente estava conversando, e eu não lembro nem o que era o assunto, mas não era a morte especificamente, mas passou por isso. E ela começou a chorar, e eu vou morrer um dia, a morte, que coisa horrível, horrível, a morte. E eu dizia para ela, calma. Se você olhar só para a morte, isso seria horrível, mas se você olhar para o privilégio, para a maravilha de ser, nós somos. Você perde o medo da morte. Porque se o tempo não existe, uma vez vivo, sempre vivo, finais, desfechos, conclusões, são observações lineares. Já nem dá mais para pensar assim, diante da constatação de que o tempo, inclusive, é relativo. Uma vez que eu exista, sempre existirei. Uma vez que eu, pessoas que nem existem ainda, mas já existem, pessoas que já se foram, e que ainda estão. Então, eu estou falando num nível existencial, não necessariamente num nível espiritual, mas existencial, de presenças. Nós somos. Eu sou vinculado a você, e a mesma vida que anima uma árvore, e que te anima, é a que me anima. Somos vidas que, por alguma razão hoje, habitam corpos, se identificam com personalidades, constroem uma persona, um ego, e um nome, uma aparência, uma voz. Que bom, isso também é lindo. Isso também faz parte da diversidade da vida que se enxerta numa maçã, numa banana, numa mexerica, numa árvore, num animal, num peixe, no ar, em mim, e em você. Não há razões para ter medo. Não há razões para viver olhando somente para o seu medo. E começa a reparar, não só em relação à morte, mas nós vivemos temendo os fantasmas. O dia que a gente enfrenta um fantasma, você vai ver que ele se dissolve, não era o evento, não era o fato, não era o acontecimento, era o seu medo. Nós estamos nos relacionando com o nosso medo, e isso é alimentado numa sociedade que lucra com isso. Não só nesse sentido espiritual, de pessoas que lucram com esse medo, mais no sentido econômico, no sentido publicitário. Quanto mais medo eu tiver, quanto mais sensível, panicado eu estiver na vida, mais eu consumo, mais eu compro, mais aberto estarei àqueles que venham oferecer as facilidades, as respostas, respostas que vão me tirar e prometer me tirar daquele campo de ameaças. Então eu me entrego. O ser que não teme, o ser que não anda com medo e que não teme nem a morte, esse vive pacificado, esse morre pacificado, e esse anda conforme a sua consciência. A sua consciência, sem ameaças, vai para o inferno, vai para o céu, vai para isso, vai para aquilo, não é se simplesmente vive e consegue encontrar na vida, no dia a dia, no caminho, no agora, no presente eterno. As explicações, os consolos, o conforto, o abraço, e a vida, e a morte, e tudo junto, no mesmo lugar, a alegria e a tristeza, noite e dia, luz e trevas, tudo a mesma coisa, tudo compondo isso que eu chamo de eu. pacifique-se, pare de ouvir o seu medo, e passe a enxergar a vida. A revolução, que se sucede, é imensa. Tomara que você tenha coragem para tentar. O nosso encontro fica por aqui, semana que vem tem mais. Eu estou, sabe que todo dia, na web radio vagalume.com, uma rádio que transmite pela internet para o mundo inteiro, é só você acessar o site aqui, e me ouvir, eu estou ao vivo, às oito da manhã, e as reprises acontecem diariamente, além desse horário, das oito da manhã, às três da tarde, às oito da noite, às três da manhã. Acesse web radio vagalume.com, com o aplicativo, no Tanei inclusive, para você nos ouvir, onde você quiser. Um beijo para você, se cuida, sem medo, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.